Olá pessoal, muito bem-vindos, eu sou a Noemi Funayama, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam, como lá, canção do exílio, de autoria de Gonçalves Dias. Então pessoal, eu quero mostrar para vocês as palmeiras que tem aqui no nosso país, Brasil, a terra das palmeiras. E essa maravilhosa é a ráfia, como todos nós já conhecemos, e esta está em plena floração, olha que belezinha pessoal. A rafis é uma palmeira de meia sombra, e ela é muito lenta em seu crescimento, mas quando se desenvolve, dá frutos, como a maioria das palmeiras, então elas são das famílias angiospérmicas, que dá frutos. E os sabiás agradecem, porque eles se alimentam desses frutinhos. A palmeira rafis, ou ráfia, como queiram, ela fica bem ornamental dentro de casa, porque ela suporta a meia sombra e a sombra. Esta está na varanda, e olha, pega sol a parte da tarde, nem por isso ela está feia, está bem bonita. Porém, as suas folhas ficam mais claras. Já dentro de casa, as suas folhas ficam em tonalidades bem mais escuras. Ficam verde bem bandeira, aquele verde da bandeira do Brasil. Para compor jardim, sempre será necessário colocar palmeiras, porque o nosso clima é tropical e subtropical. Então, é necessário que elas façam uma meia sombra para as demais plantas, como esta sica. Olha, ela fora de casa, a sol pleno e também dentro de casa. As palmeiras, na meia sombra, elas ficam com tom mais verdes. Essa é a grande diferença. Mas elas se adaptam a sol pleno. São raras, né, as exceções de palmeiras que tem que ficar à sombra. Mas existem, pessoal. Às vezes, elas não são adaptáveis, porque vieram de outro local. Mas elas são lindíssimas também. Como esta palmeira chamedória. Ela não suporta sol pleno. Aliás, suportar, suporta. Mas ela não fica com essa beleza das folhas verdinhas, como esta, que está somente na claridade de uma varanda. Elas ficam bem bonitas. Já as palmeiras azuis, elas preferem sol pleno, porque ela tem essa espécie de pruína, que protege a sua folha a pleno sol. E ficam belíssima. Um leque enorme. Poderia até ter o apelidinho também de palmeira leque. Mas não, pessoal. Ela é conhecida como palmeira azul. O seu nome científico é Bismarckia nobilis. Eu sou apaixonada por essa palmeira. E ela é carro-chefe do meu canal. Foi por causa de uma palmeira como esta, que eu resolvi criar o canal. Mostrando como era o meu sonho de possuir uma palmeira azul. E se desenvolveu o canal e as sementes que eu trabalhei. Já estas palmeiras, esses tipos de coqueirinho, que é o fênix, é belíssimo. Não tem um jardim que tenha a fênix, que não tenha aquele ar bem gostoso de tropical. Geralmente, quando se plantam três, ficam bem bonitos. Porque eles arqueiam. Já aqui, pessoal, olha aí a nossa areca. Ela é tão linda, conhecida por todas nós. Cultivamos dentro de casa, pro lado de fora, nos jardins da cidade. É belíssima. Como esta também. Olha que plumagem linda. É a rabo de raposa. Olha, um coqueiro belíssimo. Uma palmeira linda. E você gosta também de palmeiras? Se você tem alguma, deixa aí no comentário, falando qual a espécie que você cultiva. Quem sabe assim, incentiva muito mais pessoas a ter essas lindas meninas em suas casas. A palmeira rabo de raposa, ela fica muito bonita nos jardins, na frente das casas. Eu vou mostrar pra vocês uma casa que é plantada. Uma palmeira dessa, de frente da casa. Uma palmeira sozinha, solitária, mas com certeza se tornará uma planta exuberante. Porque as palmeiras têm um grande crescimento em sua altura. Dando aquela imponência, né? Da sua tropicalidade. Ao longo do tempo, ela vai criando esses gomos no caule, mostrando a sua idade. Cada ano é um gomo. Olha aí, pessoal, na frente da casa. Olha que bonita que está. Imagine esta palmeira daqui aos anos, como ela estará altíssima. Aqui, estamos na chácara do Sr. Capixaba. Ele também tem a palmeira rabo de raposa. E na meia sombra, em meio à natureza, como essas mudas pequenas, Elas ficam bem verdinhas, mas elas suportam só o pleno. Olha que bonitinha que são suas folhas, quando estão pequenas, né? E elas vão crescendo, vão ficando belíssimas. Já esta é a palmeira imperial. Elas são lindas para frente de casas, calçadas, portões, para chácaras, fazendas e para jardins grandes, né? E o nome dela já diz tudo. Imperial. Imperando no local em que está plantada. Pessoal, olha esta palmeira. Olha que coisa linda isso daqui. Eu vou perguntar para o Sr. Capixaba e ele vai explicar para nós. É a palmeira leque essa daí? Essa é a leque verdadeira. Agora tem uma leque que não é verdadeira. Não tem isso aqui amarelo. Não tem isso aqui amarelo. Essa é a verdadeira palmeira. Essa daí é a verdadeira palmeira. É, essa aqui é a verdadeira leque. Agora tem uma que é verde e não tem essa rodinha amarela. E aquela uma aqui, ela é toda podada aqui assim, parece uma sombrinha de japonês. Sabe qual que é? O que eu estou falando? O povo fala que é a leque também. Sim. Que é a licoala. Aquela é licoala. É, palmeira leque licoala. Aquela é licoala. Aquela é cara que é o parâmetro. É. Vocês ouviram, pessoal, o produtor falando que aquela é a palmeira leque verdadeira, porque tem o miolinho amarelo. E essa daqui também é uma palmeira, tipo leque. Mas essa não tem o miolinho amarelo. Olha, essa é a palmeira Bismarck é mexicana. Não é a palmeira azul. É a mexicana. Ela é toda verde, mas cresce também até 25 metros de altura. Olha que lindeza essas folhagens e o tamanho dos seus troncos do coqueiro. Que lindo que está aqui na frente deste estabelecimento. Muito bonito mesmo. Eu adoro as palmeiras. E olha aqui que linda. E vejam, pessoal, muito mais mudas de palmeiras. Fica um lugar bonito, natural e fresco. Também tem esta palmeira que é chamada de triangulares. Olha o caule dela, o tronco. Fica no formato de um triângulo. Fica muito bonito conforme suas folhas vão caindo, secando, vai se retirando. E ela vai ficando nesse formato de triângulo. Eu acho muito exótica e muito bonita por esse detalhe aí no tronco dela. E aqui na casa do Sr. Capixaba, ele também tem mudas desta palmeira. Então, nós vamos dar uma olhadinha para ver como ela é pequena, olha. E mudas. São enormes, né? Mas são mudas. Ainda nem começou a formar o caule triangulares. Mas é a palmeira triangular. É muita variedade de palmeiras que tem no Brasil. Por isso que Gonçalves Dias fez a canção, o poema do exílio. E esta muda aqui, gente? Esta palmeira é lindíssima. Eu estou apaixonada por ela e quero ter uma. É a palmeira ravenala. A conhecida palmeira do viajante. Lindíssima. Geralmente é plantada na frente, né? Dos hotéis. Pessoal, vou ficando por aqui. Agradeço a sua companhia até este momento. E não vá embora antes de fazer o seu comentário. E deixar aquele joinha para enaltecer o nosso trabalho. Gratidão por mil anos. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.